E aí galera, estamos aqui em Curaçá, Bahia Prestigiando mais uma festa do vaqueiro Agora o desfile dos vaqueiros Está aqui meu parceiro Hinaldo Vaqueiro, Juninho Petrolina Dorival, Aboiador É, está bom demais, bonito demais A galera toda encurada Bom demais para ser verdade Vocês precisam conhecer a festa do vaqueiro de Curaçá Valeu